O presidente fez uma determinação importante para a Casa Civil, já para os primeiros meses de governo. Qual foi a exigência dele? Pois é, Lívia, o próprio ministro da Casa Civil, Rui Costa, foi ali o escalado, vamos dizer assim, o escolhido pelo presidente para falar, dar o briefing, dar um resumo do que eles conversaram durante essas quatro horas de reunião. E aí o que o Rui Costa deixou claro? Deixou claro o seguinte, que a partir da próxima terça-feira ele vai ter a missão de ir aos ministérios para poder conversar com esses ministros e pegar de cada ministro o que é prioritário para cada pasta. A partir dessa listagem feita pelos ministros, ele vai trazer as informações para o presidente Lula, que vai montar aquela meta dos 100 dias de governo. A gente tem inclusive essa fala, essa entrevista coletiva que Rui Costa falou, deu depois dessa reunião de ministros. Vamos ouvir. Já a partir da terça-feira nós estaremos, a Casa Civil, visitando cada ministério para recepcionar de cada ministro, de cada ministra, a sugestão, as sugestões de prioridades e das ações que podem e devem ser tratadas como metas dos 100 dias de governo. Então nós iremos priorizar essas ações e, portanto, dar uma sequência já de atos concretos, de retomada de programas como Minha Casa Minha Vida, de ações concretas da educação. Olha, Lívia e Daniel, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também confirmou que a ideia do presidente Lula é concluir as nomeações do governo até o dia 24 de janeiro, agora este mês. E outra informação que também foi confirmada pelo ministro da Casa Civil é que Lula quer fazer duas viagens a estados, a dois estados que eles ainda estão definindo quais serão esses estados para apresentar e entregar algumas obras que eles já querem apresentar ações do governo nesse primeiro mês de novo governo, vamos dizer assim, e que essas viagens, as duas, a dois estados, como eu disse, que ainda estão sendo definidos, serão antes da ida de Lula para a Argentina, ou seja, devem ser antes do dia 23, porque a ida do presidente para a Argentina está marcada para o próximo dia 23 de janeiro. Volto com vocês. Yasmin Costa, obrigada pelas informações a respeito dessa primeira reunião ministerial do governo Lula, bom trabalho para você e até já. Agora eu vou acionar o Rodrigo Constantino para a gente analisar essas decisões, essas falas nessa primeira reunião do governo. Constantino, pelas declarações, pelas informações durante a entrevista coletiva de Rui Costa, ministro da Casa Civil, ficaram bem claras quais serão as primeiras ações do governo, pelo menos nas próximas duas semanas. Vai ser feito esse levantamento ministério a ministério para que sejam levantadas essas prioridades, depois isso vai ser decidido com Lula para saber o que vai ser feito nesses primeiros 100 dias de governo e tem essa viagem de Lula para pelo menos dois estados antes de embarcar para a Argentina. Pois é, Lívia, eu tenho muita dificuldade, ao contrário dos meus pares da velha imprensa, de encarar eles como um governo novo que chegou agora do nada. Eu lembro, pelo menos ao contrário deles, eu lembro quem foi Lula e o que foi o governo do PT. Então, quando a gente vê, falar em prioridades, em voltar com Bolsa, com Minha Casa Minha Vida, com mais médicos que eles também queriam, as prioridades do PT sempre foram aparelhar o Estado e participar de um mega esquema de butinho. Eu não vou participar de nenhuma farsa e fingir que eu não sei disso. Quando essa turma fala em harmonia entre os poderes, Lívia, quando o Rodrigo Pacheco vai lá dizer que o presidente foi aglutinador e tudo mais, eu só consigo lembrar do Lula, que chamava uma ala boa do Congresso de 300 picaretas. E quando chegou ao poder, comprou os 300 picaretas, comprovando aquilo que ele falava. Veio o mensalão. Então, de novo, quando ele diz que precisa do Congresso e tudo mais, a gente sabe que ele está querendo dizer o seguinte, fisiológicos, venham cá negociar, porque o meu governo é de negociata. E isso sempre foi a marca registrada do PT. Então, eu não vou entrar numa de fingir que vai ser diferente dessa vez. Não há nada, nada que leve a essa crença. Inclusive, ele foi eleito, ou assim parece, sem apresentar um projeto de governo. Então, agora tem um ministério que é o maior da América Latina, quase 40 cabeças. Ninguém se conhece direito, não fala a mesma língua. É óbvio. Ninguém sabe qual é o projeto de governo, porque não existe. Existe um projeto apenas de poder. Existe um projeto de governo. E aí